E aí clã, Sheldão aqui, hoje a gente tá voltando com Hades 2 Bog lag sensacional por enquanto pra P100 Early Access E hoje a gente pretende ir pra cima A gente foi pra baixo, agora vamos pra cima Muito bem, tá aí a Melinoe Melinoe O nosso mapinha aqui, a gente já abriu várias coisas Estamos na sexuagésima Fala Sexagésimo quarto, quarta noite A gente abriu aqui o local de pesca Onde você dá um item de pesca pra alguns NPCs E eles vão pescar com você Abrimos o bar também Tem alguns NPCs com status e tal Tudo isso é destravado através de receitas Que a gente prepara no caldeirão Pra gente acessar a área que a gente vai fazer agora Tá, a gente tem que obter o desenlace de amarras tônicas Pra isso tem que derrotar o Cronos, se eu não me engano, duas ou três vezes A gente já tomou banho com vários personagens Liberamos praticamente todos os itens aqui A gente destravou o gatinho A gente destravou quase todos os itens Falta somente um Eu não sei se é a eco que dá ou é o hypnus Aqui a gente vai remover todos esses juramentos A gente não tá usando nenhum, ainda bem Vou pegar uma coisa diferente Apesar que ele tá indicando machado É, um de machado Um de machado Nosso machado também tá com vários upgrades Tá tudo quase maximizado Não gosto muito da lua pra começar Água enlourada Como eu jogo numa forma muito desleixada Eu prefiro focar em HP, sabe? Recuperação de HP e tal Conseguimos uma bola de alguma coisa Já tomamos um tanto, mas não tem problema Eu não sabia que o gatinho dava pancada Seu especial, seu ataque Poderá Bom, aí começou bem ruim, viu? Começou bem ruim Mas vamos com esse aqui Porque assim a gente consegue fazer ataques Enquanto ataca Olha que maravilha Pegamos um Mourinho Pegamos na cidade Éfera No meio da cidade tem um Uma fonte Pode recuperar HP E aqui ao redor tem as As portas Cada porta derrotada A gente Cada porta derrotada não Nas portas podem conter ou não Um pilar E você tem que destruir esse pilar Tá aí o Hercules Continua fazendo as vontades E acabará igualzinho A minha A gente vai competir com o Hercules Fiquei bastante precioso Fiquei bastante precioso Já tamo Não Perdi Vamos pegar aqui alguma coisa da era Os ataques Os ataques causam mais dano E vinculam o inimigo Danos dos ataques Perfeito Mais dano 70% de dano É muito dano Eu troco uma ideia Com o personagem E tal Nada muito Observante Melhorou bastante Melhorou bastante O que que é gatinho Tem essas áreas opcionais Uma vez você destruiu o pilar Você pode voltar pro meio E seguir a vida Mas se vocês Quanto mais você explora Mais forte fica Eu sou da política De fazer o máximo possível Dá pra ver o mapa Por cima Vamos fazer Afrodite Afrodite é legal É bom Quebramos mais um pilar A nossa guria Está extremamente estúpida Por favor Afrodite Dano por perto Arranque Entrar em recinto Aumenta o poder de ataque Dos inimigos Está sempre enfraquecido Arranque Casa dano Enfraquece Tá bom disso aqui mesmo Não tem o que a gente quer Vai qualquer coisa Não tem como falar não Mas A tristeza Vem gatinho O gatinho Ele dá Mais um desafio Da morte Pra gente Deixa eu ver o negócio Quando aparecem os inimigos Perdidos aqui No saguão principal Bruto 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 Acende HP Acende HP Ao sair da sala Vamos Hephaesto Me dá um negócio legal Para cada Para cada quadradinho Seu ataque especial Causa mais dano 5% de dano A gente tem 2 Mais um item de craftaria Vamos ver se tem mais alguma porta Por aqui Não Por um momento Achei que esse jogo Fosse mais difícil Que o primeiro Então O que eu fiz Instalei o Adzoom Fui jogar Tomei um desacerto Rapaz Não é mais difícil Não É uma fantasia Achar aqui Deixa os fantasminhas Comer os inimigos Nossa Esse cara Que dá As facadinhas Rapaz Dá muito Por favor Dá um negócio Legal Peguei o do especial Mas Eu quase não uso Vocês estão vendo ali HP 81 vai para Já gastamos tudo Não tem problema Orientar-se Bom Eu vou preferir pegar Só os deuses Vou pegar mais um Alicate Do pilar Do pilar Para testar E realmente Dar um dano Tremendo Você sofre Menos por cento De dano Você ganha Um pouco de lua E não sofre Empurrões Neste cara Confronto Você fica imune Por oito segundos No início De cara Confronto Cinquenta É escudo A gente já tinha Dez Vai para sessenta No início De cada confronto Pegar alguma coisa Achei Daedalus Death to cross Ele é um pilar Que ele dá Escudinho Para os inimigos Escudo Ele impede Que eles Tomem Uma pancada Achei Tomava Estou bem Foi tranquilo Por favor Algo de velocidade É Hermes Essas especiais São mais rápidos Conjuração A maioria dos inimigos Projetos inimigos É mais lenta Projetos mais lentos Por favor Mais fácil Esquivar Infelizmente Quebrou uma barreira E agora Não tem Mais portas As outras portas Não ficam acessíveis A gente meio que Deu a sorte De encontrar É Todos os pilares Meio que de primeira Né Ok Eu não acho Tanta sorte Não Vamos pacificar Pronto Fantasminha pacificada A gente ganha itens Vamos pescar Vamos Estamos com um gatinho Gatinho pesca Para a gente Com perfeição Poder de ataque Causa mais dano Mas consome Dez Negócios Dano de ataque Quase não usa né Vamos comprar Melancia Isso não é uma melancia Como é que chama Esse negócio Roma É uma Roma Vamos pro chefe Polifemociclopifamígero Eu não sei como Eles conseguiram Elaborar Tá bem Quebrou nosso escudo Não tá muito bom O negócio Fazer o seguinte Vamos usar a benção A gente tomou duas vezes Pronto Foi bem fácil Porque a gente Tá dando muito dano Mesmo Foi bem fácil Mas tomou dano É Ele dropa lã Com isso Dá pra craftar Muitas coisas legais Agora a gente Vai trocar O nosso EPA D'água As ovelhinhas Que que é isso aqui Benção misteriosa Tônico anímico É uma benção misteriosa Pedido feito Em dois confrontos Chega Vamos trocar aqui A gente utilizou A cebola espectral E vamos usar O dente da sorte Que que vale Mais um desafio da morte Com o gato Aí a gente tem Dois desafios da morte A mais Pra quem não sabe O gato pode ser encontrado Aqui Nessa parte que a gente tá Inicialmente a gente encontra Ele no submundo Mas Se por acaso Você não obtiver A tempo O item É tipo um biscoitinho Se ele não conseguir craftar A tempo Ele sobe por aí E aí fica mais difícil Obter ele A gente vai Tipo um navio pirata Não entendo Não entendi Muita proposta Mas é bem legal Foi tranquilo Foi tranquilo Mas depois fica ruim Viu Olha lá Foi entregue o negócio Mais um Plicatinho Vamos aumentar o nosso HP adicional 30% com base No que a gente tem Eu vou atrás de ouro Porque Estúpido Eu acabei de pegar um negócio Eu precisaria de algo Que deixe o ataque final Um pouco mais rápido Porque é Lento demais Vamos pro próximo Tá um pouco longo Tá É um pouco longo Essa parte do navio Faz uma romã Que vai subir nosso HP Isso não é mesmo De nosso HP não Vai levar o poder de uma dos nossos negócios Arranque Que o ataque causa mais dano 125% a mais Vamos de especial Eu acredito na Afrodite Os inimigos que tem que priorizar são esses com a âncora na mão E as aves As aves As aves não As Tá ruim Arpia As arpias Causa mais dano Quando tiver 80% de HP Isso aqui é bem Pega né O ouro ganho nessas partes É bastante abundante Então você vai chegar aqui no Caronte Sempre com bastante grana no bolso Por favor Afrodite Algo bom Seus ataques causam mais dano Aos inimigos próximos Meu Deus Era isso que eu queria E a gente aumenta a nossa magia E também A nossa vida Proporcionalmente Tá Melhorou bastante Viu Melhorou bastante O que a gente pega daqui Tanto faz Na nossa Na atual situação O personagem Tá Tremendamente Estúpido Seiscentos De dano Vamos pro próximo Daqui a pouco A gente já tá na Ares Viu Tem um galho Ó A gente vai pegar Energia Por quê? Mágica Né Mágica Porque a gente tá com uma Benção que Garante O aumento De nosso HP De acordo com a nossa mana Morte das alturas A morte das alturas A gente tem que ficar De olho no chão Ela Ela ajuda Mas também Atrapalha Viu Olha que estrago Que a gente tá fazendo Usar Mais um negócio Pra carregar Nossa Acabei de carregar O negócio O bicho Vem Bateu na gente Tá E o ícara O ícara Dá um negocinho Pra gente A cada 5 confrontos Suas habilidades Causam 50 dano em área Mas consome mais Tanto Vamos dedicar aí Uma porcentagem Pra aumentar Nosso ataque Em 10 pontos Opa Opa Que faz com que a gente Use todas as ferramentas Ao mesmo tempo Aperfeiçoar Seus ataques Causam mais dano Meu Deus 165% Maravilha Afrodite Foi bondosa Conosco Só que a Ares Não vai ser bondosa Não Porque a Ares É difícil Enfrentar ela Com dano De contato Ao sofrer dano Você vincula o inimigo Devolve o dano Sofrido Explorei o vulcânico Bom É isso aí Agora é hora Do desacerto A gente já chegou Na primeira fase Dela Estamos derrotando ela Muito rápido Com a nossa build Extraordinária Cada vez que ela usa Cada vez que ela usa Os mísseis Ela fica vulnerável É um bom momento De acertar ela Olha o custo Isso aqui Cada vez que ela Fica intangível Ela aumenta É nova Olha só Ela desafiou Nossa morte Duas vezes Só com duas Duas rajadas Que pegou Não deu pra mostrar Muita coisa Porque a gente derrotou Ela bem rápido Mesmo Tá aí A maçãzinha Olha que bom É difícil Tudo pega fogo O ideal É sempre ficar escondido Aqui atrás Dessas pilastras Pra se proteger Dela Quando você não Tá jogando Igual um lunatic Igual a nós Usando tudo Em força Foi Perdemos dois desafios Da morte Mas na verdade Foi só um E acabou Pessoal Discórdia Olha só Que bom Como o jogo Tá novo Festes Ainda não tem Nenhum final Nem pra cima Nem pra baixo Acesso Antecipado Mas é legal A Eris Mesmo sendo Nossa inimiga A gente pode Presentear ela E ela dá Pra gente Um Amuleto Os amuletos É isso aí Tá aí Tudo Que tem Tá aí Tudo Que tá Pra fazer Por enquanto Indo pro andar De cima Vocês gostaram Do vídeo Meio confuso Acabei de acordar Não sei nem O que eu tô falando Mas se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Dê ali Nossos vídeos A gente joga Jogozinho de Metroidvania Em recomendações Esse é um indie Muito bom Por sinal Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau